Leonel Rocha e Campos, Um Passo para o Amor Porém tenho medo, De amar e sofrer, Porque já sofri eu Há certos momentos, Que tenho vontade, De ter os teus beijos Deitar em seu codo, Sentir em meu rosto, O calor dos teus senhos Já pensei mil vezes, Em te confessar, Este amor sincero Mas só em pensar, Que me digas não, Eu me desespero Ei, porque não faço o primeiro passo, O primeiro beijo, O primeiro abraço E abra as portas do seu coração Ei, não deixes morrer, Minha esperança Deixa que este nó, Na minha garganta Que está sufoquendo, Em meu peito a paixão Alô, Amanda Cruz, Eu sou o Teixeira Filho, Estou também na tua proclamação Ei, porque não faço o primeiro passo, O primeiro beijo, O primeiro abraço, E abra as portas do seu coração Vem, não deixes morrer, Minha esperança Deixa que este nó, Na minha garganta E está sufocando, Em meu peito a paixão Leonel Rocha Campos, Um Passo para o Amor Foi tema da trilha sonora de um filme aqui em Curi Obrigado Obrigado